Os eleitores escolherem melhor seus deputados federais e senadores. Mas o senhor falar isso aí de escolher melhor, o senhor como vice-presidente nacional do PL, sabe muito bem que o PL aí tem uma racha. Então, o presidente Bolsonaro, ele foi para o PL, então fica meio que os deputados que vêm para o PL são deputados que são aliados ao presidente e essa é a ideologia da direita. Só que a gente viu aqui que tem nomes do PL que recebeu mais de 150 milhões de emendas, ou seja, mais do que a própria base do governo e era para ser oposição. Como que vocês do PL vêem isso daí? Então, Morgan, na verdade o pessoal, a imprensa está plantando isso aí para tentar gerar uma discórdia dentro do PL. Mas é mentira? Esse recurso está sendo pago agora, foi indicado na gestão do Bolsonaro. E não foi liberado nada pelo governo atual? É emendas impositivas. E nada feito pelo governo atual? O que é emenda impositiva? Porque o governo tem a obrigação de pagar. Então, nós impomos... Ele divide isso pelos partidos? Cada deputado federal tem 36 milhões de emendas impositivas por ano. A gente impõe o orçamento. Então, este ano, eu faço indicação para os municípios, entidades, receberam no ano que vem. Então, esse recurso que está vindo, e é óbvio que do PL acaba sendo um montante maior, porque o PL era a base do governo. Certo. Então, isso aí foi indicado do governo Bolsonaro e obrigatoriamente o Lula tem que pagar agora. E está colocando como se estivesse subornando os deputados federais do PL. Tá bom, mas é a turma que votou a favor? Votou junto com o governo? Então, aí nós temos essa questão... Porque aí você fala assim, ah, eu voto no cara, mas o cara vota com o governo? Ele vota o contrário do que eu queria que ele votasse? Votou para ser oposição. E aí, como que o PL faz com isso daí? Então, Morgado, essa questão, vamos falar da reforma tributária especificamente que está falando. Eu votei contra a reforma tributária e 20 deputados do PL votaram a favor. Mas é assim, nós somos conservadores. Então, todas as pautas que são relacionadas aos conservadores, que seja direito à vida, à liberdade, à questão da segurança, tudo isso, obrigatoriamente, tem que votar com o partido. A pauta econômica, que é do Samidana, não é uma pauta dos conservadores. Mas teve uma entrevista do presidente do PL, do Valdemar da Costa Neto, em que ele falou que o Bolsonaro cometeu um erro de comunicação e que o PL poderia rever a posição ficando a favor e orientando os senadores e, posteriormente, os deputados. Como que está essa questão? Parece que o Bolsonaro não está assim. Então, nessa questão da reforma, até o próprio Bolsonaro, na reunião que nós tivemos lá com toda a bancada em Brasília, ele falou com todas as letras, pessoal, eu, nos partidos que eu estive, eu sempre votei contrário ao partido, nunca tive retaliação, sabe? O pessoal respeitava a posição. Então, não acho coerente fechar a questão numa questão que não é da direita, que é uma questão econômica, não é uma pauta dos conservadores, não é uma pauta da direita. Então, não fechou a questão. Quando fecha a questão, obrigatoriamente, você tem que votar de acordo com o partido. Mas a pauta da direita é só essa questão de aborto, isso? A economia não tem a pauta da direita e da esquerda? Tem, tem. Que pensa diferente? Nós temos várias, digamos, linhas na área do conservadorismo, que é a questão da economia, a questão da liberdade de imprensa, a questão do direito à vida contra o aborto, a questão do endurecimento da eleição penal na parte de segurança. Isso aí são as pautas, realmente, dos conservadores. Quando se trata da economia, inclusive a questão da simplificação da reforma tributária e redução dos tributos, é uma coisa que é a direita que sustenta isso aí. Tanto que o próprio governador Tarcísio foi favorável. Então, achou-se por bem não fechar a questão e recomendar o voto contrário, e eu votei contrário. E 80 deputados federais votaram o contrário, mesmo sem fechar a questão. Então, o partido continua com a sua unidade. Mas algumas questões em si, né, fica realmente difícil. É, porque não teve um debate amplo nessa questão aí da tributação. Não foi que nem a reforma da previdência. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muita grana liberada. 9 milhões. Mas bota rápido no Instagram. E ajuda aí, velho. Até para ir para o profissional do Wesley Safadão. Para você fazer uma coisa rápida desse jeito, você acha que foi boa? Por isso que eu votei contra, Morgato. Mas, Daniel, não é questão de ser rápido. É muito rápido. Porque o texto final foi apresentado 8 horas à noite. Foi rápido. E caro. Foi apresentado poucas horas antes da própria votação. Por isso que eu até votei contra. Não, ótimo. E concordo plenamente com você nesse aspecto. Mas aí a questão... Voltando à pergunta que eu te faço. Chame ele de baleia para ele parar de falar, por favor. Como que a gente... Como que a gente vota bem se o cara chegar lá na hora e ele fala não, eu quero saber, eu vou votar com o governo. Eu só deixando bem claro. Como que ficou essa questão com... Dessa questão da reforma tributária, a imprensa... Primeiro, a questão das emendas, para explicar que a imprensa começou a colocar como se os deputados do OPL estivessem sendo subordinados para votar a favor do governo. Não. O governo está pagando uma coisa que é obrigatória, que veio do governo passado, que era do Bolsonaro. E esses 9 bi desse ano aí que já foi? Segundo, a questão da reforma tributária não foi fechada a questão. Então, deixou-se em aberto para os parlamentares, o próprio Bolsonaro, o presidente Valdemar Costa Neto, falou, olha, a gente recomenda-se que vote contra, mas não vamos fechar a questão para obrigar o pessoal a votar contra e por isso nós tivemos 20 que acabaram votando a favor da reforma tributária. Então, vamos reforçar o que o senhor falou. Presta atenção em quem você está votando. Presta atenção em quem você está votando, direito. É o seguinte.